O Coritiba ainda busca formar o seu time para a próxima temporada e está buscando reforço, ainda está no mercado e já está olhando contratações. E surgiu a informação aí que o Coxa está tentando contratar um centro-avante, está disputando ele com outros grandes times do futebol brasileiro. No vídeo agora eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a possibilidade do Coritiba ter um novo centro-avante em 2023. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito para divulgar o conteúdo do YouTube. Pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos do Coxa. O Coxa deve contratar mais, tu vai querer saber sobre isso. Então deixa o teu like e assim o YouTube entende que tu quer mais conteúdos como este e vai te recomendar mais conteúdos como este aqui de Coritiba. Então deixa o teu like, tu não vai te arrepender que vai ser mais vídeos de Coritiba aqui no YouTube para ti. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho dessa negociação do Coritiba envolvendo um novo Camisa 9. Bom, o Coxa está buscando reforço ainda para 2023. A gente já falou aqui, a necessidade do Coritiba tem de contratar. O elenco do Coritiba, pensando na série ano que vem, está abaixo da maioria dos times. O próprio Antônio Oliveira já classificou o elenco atual como insuficiente. A zaga é, na minha opinião, um grande problema até agora. Falta jogador para posição. Então é uma zaga fraca pensando em Campeonato Brasileiro, pensando nos adversários que vão ter que enfrentar. Se esses caras vão ter que marcar o Soares numa temporada, vão ter que marcar o Gabigol, vão ter que marcar o Pedro. É muita gente boa para marcar e com uma zaga que, até agora, na minha opinião, muito fraca, pensando em Campeonato Brasileiro. Mas ainda se busca um centroavante também, até numericamente, para compor o elenco para brigar por posição. E o nome que foi especulado é o do Erisson, jogador do Botafogo que está emprestado ao Estoril. A informação do GE, o GE trouxe bem completo o que está rolando no momento da negociação. Vou resumir aqui. Há uma disputa entre São Paulo e Coritiba. Fala primeiro do São Paulo, que tem tudo a ver com Coritiba. A proposta do São Paulo inclui ali perdão de dívidas antigas que o Botafogo tem com o clube. Em relação ao Tchê-Tchê, ao Henrique Almeida, lembra do Henrique Almeida? É, Henrique Almeida. Lucas Pé, o Botafogo já tem valores a pagar o São Paulo e botariam isso para ajudar a negociação. Usando isso na negociação é algo bem comum, principalmente dentro do futebol brasileiro. O Botafogo já enviou uma contraproposta que o São Paulo já também não gostou. Mas, enfim, os clubes estão negociando. Existe a possibilidade, porque há uma contraproposta que o São Paulo já prepara uma nova proposta. Então os times estão negociando e isso faz com que eles possam chegar a um acordo. O que fez o Botafogo enviar uma contraproposta para o São Paulo? Um dos motivos é que a proposta do Coxa financeiramente é maior do que a do São Paulo. O Coxa botou mais dinheiro na negociação pelo Erisson. Fez uma proposta melhor inicial do que o São Paulo fez. Mas, o São Paulo está contando com a vontade do jogador em atuar no São Paulo. Com o Wellington Rato, por exemplo, foi assim. Negociação com o Atlético Goianiense. Fortaleza queria. O jogador preferiu o São Paulo. E isso acabou ajudando na negociação. Acho que dá para tentar mesmo se o jogador inicialmente preferiu o São Paulo. Porque eu acho que qual é a barganha do São Paulo? Primeiro, o São Paulo tem mais chance de conquistar alguma coisa hoje olhando o elenco do que o Curitiba. Isso pede. O jogador quer ser campeão também. Quer ficar para a história num time grande sendo campeão. E hoje pode ter uma opinião diferente da minha. Mas eu acredito que o São Paulo tem um time melhor que o do Curitiba. O que faz com que o São Paulo tenha mais chance de conquistar títulos. Está numa competição internacional. Vai jogar sul-americana. Chegou na final no passado. Pode ganhar esse ano. E aí ele pode ser um grande jogador lá e entrar para a história do clube ganhando o título. Dificilmente ele vai conseguir no Curitiba a não ser um Campeonato Paranaense. Muito difícil imaginar o coxa aí. Próximos 10, 10 anos. Outra 3, 5 anos ganhando um grande título. Estou sendo o favorito para um grande título. Muito difícil. Com o cenário atual. Pode ser alguma coisa mude lá na frente. Mas com o cenário atual. O coxa ser favorito a grandes títulos. Muito difícil. O São Paulo pensando em Copa Sul-Americana. Tem uma chance maior. Mas também não é favorito a Brasileiro. Copa do Brasil já não é favorito. Mas em Copa Sul-Americana o São Paulo pode ser campeão. E aí ganhando uma Sul-Americana pode melhorar um pouco a situação do time nos próximos anos. Então vejo um caminho mais curto para o São Paulo conquistar. Títulos e voltar a ser ali todo ano um dos favoritos a títulos. Difícil. Difícil. Mas o caminho para o São Paulo é mais curto que para o do Coritiba. Porém, todavia, entretanto. O Coritiba pode colocar em negociação com o jogador. Mostrar como que está a concorrência lá. E também como pode ser para ele. Se as coisas derem errado lá. Como as coisas podem ser se as coisas não acontecerem no time do São Paulo. E colocar também como o Coritiba vai melhorar com a entrada dele. Mostrar que o Coritiba está interessado em brigar talvez no mesmo lugar que o São Paulo. No campeonato brasileiro. Com uma vaga de Libertadores, por exemplo. E aí precisa justamente dele. Que ali o time está pronto para ele. Enfim, são coisas que podem entrar em uma negociação. Então não é porque o jogador quer inicialmente jogar no São Paulo. Que necessariamente ele vai jogar no São Paulo. Na vez de colocar um dinheiro a mais para o jogador. Então, negociação. Tudo isso faz parte. Ele está, como eu falei, no Estoril. Não está no Botafogo. Porque tem características que não é ele que se enquadra. Como o Botafogo quer hoje para um centro avante. Por isso que ele saiu. E o Botafogo topa negociar ele. Mesmo ele tendo sido o artilheiro do Botafogo no primeiro semestre do ano passado. No Estoril atualmente, ele tem 14 jogos e 4 gols. No Botafogo, que ele esteve no ano passado. Ele fez 34 jogos. Marcou 15 gols e deu 3 assistências. Ele estava muito bem antes de sair. Como eu falei, 23 anos. É um cara novo. É um centro avante. Muito forte. Que na minha opinião. Chegaria brigando por finalidade. Poderia jogar junto com o Rodrigo Pinho. Daria para fazer uma boa dupla de ataque ali. E o Coritiba melhoraria bastante. Se o Coritiba contrata, por exemplo. O Erisson. E fecha com dois zagueiros. Eu acho que tem que contratar dois zagueiros. Mas dois zagueiros bons. Dois zagueiros que tu atrasse. Não. Nem para ser titular. Estou olhando dois bons zagueiros. Aí o Coritiba começa a subir uns degrauzinhos ainda. Do que tem no elenco atual. Acho que precisa dessas contratações. Dois, três caras de bom nível para a titularidade. O Erisson seria um deles. Acho que o Coritiba já fez algumas boas contratações. Já tem um time melhor. Mas ainda necessita pensar em algo a mais do que brigar por rebaixamento. Por exemplo, aí umas três tinham contratações titulares. Para pensar em brigar em algo a mais do que a briga contra o rebaixamento. Mas enfim. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Tu acha que o Erisson é tudo isso? Seria bom coxa ou nem tanto? Comenta aqui embaixo a tua opinião. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.